Olá Enzos e Valentinas, pois bem, depois do vídeo dos Nepo Babies gringos, chegou a vez de falar dos Nepo Babies brasileiros Quando eu começo o vídeo falando Olá Enzos e Valentinas, nesse vídeo a gente vai falar do Enzo que inaugurou o reinado dos Enzos Um grande Nepo Baby, né? Só pra gente se acertar aqui, Nepo Baby significa literalmente bebê do nepotismo É aquela pessoa que assim, já nasceu com a vida ganha e quando escolhe exercer uma profissão ou um caminho de vida parecido com o dos pais Essa pessoa faz isso com muito mais facilidade, é um grande atalho, né? Diferente de nós, meros mortais, né? Que temos que ralar bastante pra chegar lá Se é que a gente vai chegar lá Eu acredito que sim, tá? Tem meio de chegar lá e é o que a gente vai ver nesse vídeo Importante dizer que falaremos aqui dos Nepo Babies do entreterimento Por experiência própria, é uma área bem difícil de começar do zero, viu? Eu não tenho conexão nenhuma, mas estou fazendo, graças a Deus Queria ser um Nepo Baby? Demais Sou um Nepo Baby? Não Minha amor O que nos resta, e assim, ainda bem que tem essa opção, é correr atrás E se você tá procurando um caminho mais certeiro? Vem comigo, que eu vou te ajudar, Cristal Olha só, que coincidência Temos aqui o site da IBAC Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia E que oferece cursos na área de design, programação e data Audiovisual, games, marketing, software, negócios e fashion Pensando assim, que você quer ganhar bem num trabalho legal Eu iria na área de marketing e escolheria aqui, ó Social Media Manager Que é um curso focado nessa profissão Além de você poder trabalhar com Instagram, TikTok, YouTube Com o seu perfil próprio E você também pode trabalhar com um influenciador Eu, por exemplo Ou também empresas que sempre precisam de um criador Ou um gerenciador de redes sociais E o salário, meu Deus Que sabor de salário Se a gente for olhar aqui, ó Um especialista em Social Media Marketing Ganha 7.200 por mês Já o gerente de marketing de conteúdo 9.900 E o coordenador de mídias sociais 11.000 por mês E aí você pode estar se perguntando assim Ai, Breno, mas eu vou me especializar Porque se eu posso só começar postando vídeos e fotos, etc Eu vou te contar da minha experiência pessoal, tá? Porque lá do meu início Até chegar ao canal Que é hoje Foi uma caminhada Porque eu me formei em design Aí eu migrei pra uma área Como redator web Ou seja, eu fui pra uma área Que não tinha relação direta Com a área que eu me formei Que foi o design E aí eu tive que aprender tudo Na marra Com muito suor E lágrima também E aí tudo que eu fui vivendo ali Foi do dia a dia, né? Praticando tudo ali na vida real Com aquela tensão Meu Deus, não posso fazer nada de errado Hoje em dia eu vejo que as coisas Poderiam ser muito melhores Se naquela época Quando eu tava começando Eu tivesse acesso a uma fonte de conhecimento De qualidade Porque eu seria muito mais independente E valorizado Sabe onde você pode achar isso? Na EBAC É aqui que a EBAC me ganhou Porque ela é fácil de usar Atualizada Alinhada com o mercado E você ainda pode contar com tutores Que te ajudam individualmente Durante o curso Tutores esses Que também atuam no mercado A melhor parte Esse curso tem emprego garantido Ou seu dinheiro devolvido Mas isso depende do curso, viu? Portanto, corra Porque tem até 60% De desconto No site da EBAC Além de um cupom De desconto Cheiroso Brilhoso Breno 200 Com o meu link Que você vai achar aí Na descrição do vídeo Logo aqui embaixo Use o meu cupom Breno 200 Aqui no link do vídeo E corra pra EBAC Cristal Profissional Porque a EBAC É a maioral E EBAC Muito obrigado Por patrocitar esse vídeo Viu? Falando de Quem tá com a vida Ganha Temos aqui As categorias De NEPO Babies Tá? Que nesse vídeo Tem alterações Não usei o mesmo Tire List Do vídeo passado Tá? Eu precisei adaptar Para o público brasileiro Que me adora Que me... O NEPO BABY PLUS É o NEPO BABY Maioral É aquele que se desgarrou Da família Que fez um nome Para si E que se distanciou Das origens Que não precisa ficar Agarrado em pai Mãe Parente Etc Já o NEPO BABY Sangue bom É aquele NEPO BABY Que nossa É muito bom No que faz Mas ainda assim Eu remeto Essa pessoa A família dela Já o Maria Passa na frente É aquele NEPO BABY Que assim Tá lá É ok De boa Mas Se não tivesse também Não ia fazer falta Mas é um NEPO BABY Do bem Já a próxima Categoria É aquele NEPO BABY Que não faz falta E que a gente tem Um leve ranço Sabe? Tipo assim Nossa Podia não estar lá Sabe? Já Essa categoria Que quando eu estava Fazendo A lista Eu só consegui Pensar nele Um dos maiores NEPO BABY Do Brasil Fiuk cantando Pai Mas é um NEPO BABY Que assim Eu tirei a categoria Do outro vídeo Que era o esperdiçado Que aquele NEPO BABY Que você olha E fala assim Meu Deus O que ele está fazendo? O que passa na cabeça dele? Chama o pai Desse NEPO BABY Por isso é o Fiuk cantando Tutupau E aí A última é O NEPO BABY Que assim Você não sabe O que ele faz da vida Mas tem certeza Que ele não aguentaria Uma hora De CLT E assim Eu conheço Vários aqui Vamos começar Muito prazer Eu sou o Breno Moreiro Sou sommelier De tretas gringas De Tutupau Que sou Arroba Breno Moreiro No Instagram No Twitter No TikTok E também na rede social Me siga em todas essas redes Veja um brilho diferente Tomar conta do seu corpo E é com esse brilho Que a gente mantém Esse ecossistema funcionando Eu quero começar Pela Julia B Essa menina sou A Julia B Esperta Porque Ela é filha de gente rica E ela está Namorando Até o momento desse vídeo O Conor Kennedy Inclusive Já comemorando Um ano Entre lágrimas E sorrisos Ai que lindo Né Olha Eu nunca escutei Uma música Depois do Essa menina Soltar Ai gente Eu estou tão sincero Hoje Eu vou colocar ela Como Maria Passa na frente Não faz mal Mas talvez Se não estivesse lá Não ia fazer falta Né Até porque ela foi Para os Estados Unidos Né Então assim Do Brasil Ela está de boa Agora A Preta Gil Gente Eu sou muito fã Da Preta Gil Eu acho que ela é Na Apple Baby Plus Porque ela foi muito além Entendeu Ela é famosa Por ser a Preta Quando ela começou a cantar Eu gostava das músicas Eu até confesso Que a primeira vez Que eu ouvi a Pabllo Eu achei que era a Preta Gil E aí depois que eu ouvi Que era a Pabllo Um beijo Pabllo Que eu sei que assiste esse canal Pode ver lá no meu Instagram A Pabllo Me segue Dá like nos meus comentários Responde Inclusive está vindo aqui Para BH Pabllo Eu quero te ver Quero morder a sua bunda A Preta Gil Ainda é a cabeça Por trás da Mind A grande agência De influenciadores Bombados do Brasil Então eu acho que a Preta Assim Criou a família dela Sempre está envolvida Em polêmica Faz seu nome render Tipo assim A Preta chegou Ela já é a notícia Então eu acho que Isso é um grande feito O pai dela é cantor Sim Aliás Uma boa coisa De se fazer Antes de ver Se você é nepo baby No Brasil É saber se você é filho Do Gil ou não Se tivesse um organograma A primeira pergunta Assim É filho do Gilberto Gil Sim Pode continuar sendo nepo baby Né Mas aí a outra pergunta Seria assim Qual Porque ele tem vários filhos E netos É uma grande dinastia De famosos nepo babies A outra aqui É a Fepa Eu adoro a Fepa Principalmente depois Que a Dani Calabrese Imitou a Fepa E tudo que a Dani Calabrese Imita Fica muito melhor De ver Depois que você Olha pro original Oi gente Isso aqui é Fernanda Paislene Eu tô aqui no pod delas Começando com a Bru E com a Tatá Eu acho que ela é nepo baby plus Também Ela começou novinha Na malhação E foi Crescendo na carreira Até virar A personalidade Fepa Querida por todos Não tem ninguém Que não goste da Fepa E tudo que ela faz Eu adoro Ai eu me sinto muito amigo Da Fepa Carismática Tal qual Leandra Leal Que é Nossa Começamos grande né Três nepo baby plus Gente A Leandra Leal Tudo que ela fizer Eu vou aplaudir De pé Quando ela fez Empreguetes Eu confesso que assim O trio Cida Leandra Leal E Thaís Araújo Como Empreguetes Gente Pra mim É tão bom Quanto o trio das Panteras A Leandra Leal Tudo que ela faz É muito bom Você olha pra ela E fala assim Nossa Cara de talentosa né Excesso de sal Um carisma Um talento Ela é muito Nepo baby plus Tal qual Alice Braga A Alice Braga É sobrinha Da Sônia Braga Mas Eu sei que a família Da Sônia Braga Tem outros atores Se não me engano A mãe da Alice Braga É atora É atriz E a Alice Braga Gente O inglês Essa mulher Nossa Dá orgulho De falar assim Eu sou brasileiro E Alice Braga Também Ela chegou lá Em Hollywood E ela não faz Tipo Ai eu sou brasileira Ai coitada de mim Não Ela sabe do lugar dela Ela sabe que ela é talentosa Ela sabe que ela merece estar lá E todo filme que ela faz É muito bom Já esse aqui Ai eu esqueci o nome dele Deixa eu olhar Quem é ela Aqui ó Pedro Novaes Ele é filho do Marcelo Novaes Com a Letícia Spiller Ele é ator Eu vi Eu acho Ele num papel assim Pequeno Mas Ele não tá perdido na vida Né Vou colocar que ele é Maria Passa na Frente Não me causa assim Nenhuma emoção negativa Não Gosto da cara dele Não posso falar que ele é bonito Mas ele é simpático E eu acho que ele Compensa Tá Colocar no Maria Passa na Frente Aqui Lembrando que tudo isso Está passível de discussão Tá Os comentários é seu Muita gente me xingou No outro vídeo Que eu não coloquei A Jennifer Aniston Como Nepo Baby Plus E tá Tudo bem Aceito as críticas Será que eu faço Um terceiro vídeo Juntando Todos os Nepo Babies Gringos e Brasil Fazendo Nepo Babies Uma nova chance Nepo Baby All Stars Tem aqui Olha as membranas Loura Padrão O que ela faz da vida Não sei Eu acho que ela é uma coisa Meio assim It Girl Do Brasil Sabe o que eu fiquei pensando Quando eu fazia essa lista De Nepo Babies brasileiros Que aqui no Brasil A gente não necessariamente Tem Nepo Babies Que são tão talentosos Quanto os pais E aí Trabalho E aí Eu acho que ela é uma It Girl Por ser uma It Girl Eu acho que ela não aguentaria Uma hora de série T Porque ela é muito Mimizenta Nossa Senhora Ela que tá comedina Não é? Eu lembro do inferno Que essa menina fez Vai com esse macho dela Lá pra Olimpíada De Tóquio Nossa Que mulher chata Meu Deus Agora Silvia Bravanel Vai Eu gosto assim Que a lenda Não deita Tá? Ela não vai engolir sapos Ela vai falar Quando tiver que falar Mas Eu acho que ela Ainda tá perdida Sabe? Eu acho que Ela tá sambando ali Encontrando A batida perfeita Eu acho que o Bom Dia e Companhia Foi Pra ver do que ela era capaz Acho que foi Um pouco puxado Pra lenda O negócio é Precisava de outro público Sabe? Um público mais maduro Um público que gosta De reclamar um pouco Da vida Sabe? Dá bom dia Já vem falar assim Ai, tem que fazer colonoscopia Nossa Que eu tô com um problema Minha tireoide tá inchada Eu acho que é essas coisas assim Que daria certo De nicho Pra Silvia Bravanel E eu gosto que ela tem O nome e o sobrenome Do pai, né? Aqui o Cazuza Eu coloquei ele Só porque a Luisa Sonza Deu um recado Muito importante Gente Lá no Twitter Gente Vocês não escutam Cazuza e tal Vocês não sabem Que é música boa Brasileira De verdade E a Lenda Eu acho que ela tem potencial Tá? Eu acho que ela divide o cérebro Com a Fleabag Eu acho que ela tem a mesma cara De boazinha Mas o escárnio Da Phoebe Waller-Bridge Eu acho que as duas São muito capazes Elas são multi-artistas Multi-talentosas E que sabem fazer ironia Sério E quebrar a quarta parede Nossa Eu vejo muita carícia Ai o show dela no Lolo Foi tão bom Eu amo a Lenda Ah Cleo Pires Agora é só Cleo Hoje em dia, né? Mas quando eu tava escrevendo Na lista Saiu Cleo Pires Tudo junto Ai eu fiquei rindo Meia hora Que ficou Cleo Pires Tipo Cleópatra Cleóperes Ela é gente boa Gosto dela Gosto que ela causa muito Como atriz Boa Mas ai eu acho que Ela se afastou, né? E ai ela resolveu ser cantora Cleo Respeito seu trabalho Mas eu ficaria como atriz Mas quem sou eu, né? Pra te julgar Eu deveria fazer o que você faz Não faço Gravo vídeos no YouTube Mas se você quiser gravar comigo A gente pode gravar Não acho que a Lenda está perdida Não, tal qual a Silvia Abravanel Eu acho que Ai, Cleo é sangue bom Acho que ela ainda tá ligada A família Mas tem talento Fez o seu legado Criou um novo nicho Que ela é atriz Causadeira Polêmica Esses aqui Eu coloquei todos juntos Porque são os irmãos Simas Até então eu achava Que era só um Mas nesse vídeo Pesquisando Eu descobri que são três O nome deles individual Ai você já tá pedindo Demais de mim Mas é uma competição Assim De quem é mais Sem sal Um não é bonito Você olha pro outro Eles estão no grau Aqui ó O que tá com a mão no bolso Com a camisa mais aberta É o menos bonito Não vou querer chamar de feio Eu tô tão bonzinho nesse vídeo O que tá no meio O que tá no meio É entre um e o outro O do canto aqui É o mais baixo É o que passa Não é que ele é o mais bonito Ele é Mais Simpático Eu acho que os três aqui Ó Vai O do Danagli Que sabor Ai eu sempre achei ele muito gostoso Desde a época que ele fazia malhação Eu acho Uma novela da sete Sei lá Deu até uma água na boca E a Sabrina É Sabrina Você é muito esperta De pegar ele Infelizmente A sogra tem uns problemas De posicionamento político Etc Mas assim Por um homem gostoso desse Ai eu aguentava a sogra Que ela parece até ser gente boa Com a Sabrina Eu acho que o do Danagli Ele tentou seguir Eu não acho que ele era um ator ruim não Mas como ele é gostoso Eu vou colocar ele como sangue bom Porque assim Maria passa na frente Ele não é Que ele é gente boa Mas faz falta né Eu acho que ele é Um padrão a parte Tipo assim Ele não é aquele padrão óbvio Ai Um minuto de silêncio aqui Em respeito A lenda Fernanda Torres A vani dos normais Gente Assistir os normais Hoje em dia É tão problemático Mas é tão bom né Que lembra a gente De uma época assim Que Era bem diferente né Que o povo ficava Falando assim Ai que a TV É muito quadrada E etc Gente Os normais Tudo que a Fernanda Torres faz É muito bom Gente Entre tapas e beijos Ai a Fátima Ai como eu amo a Fátima Eu tava assistindo Inclusive Na Globoplay Se você não assina Isso não é uma publi Se você não assina a Globoplay Dá pra assistir Entre tapas e beijos De graça E é muito bom Tem uma categoria Só pra ele aqui Ele tentou ser cantor Ele tentou ser ator Ele tentou o BBB Mas eu ainda acho Que ele é perdido E Se você reparar bem O Fiuk não é bonito Ele tem um corpo legal Mas de cara Não A gente viu que no BBB O Fiuk é uma chaminé humana Então Eu acho que O Harry Styles brasileiro Tá na categoria de Bye Esse aqui Ai eu devia falar Do irmão dele primeiro Que ia fazer sentido Mas tudo bem Eu só conheço ele Nem pela família Olha que tistreza Porque ele é um Nipple Baby O Francisco Witt É pela Tata Werneck O que o Francisco Witt Faz da vida Não sei E ai você pode pensar assim Ai ele pode ser Maria Passa na frente Talvez Sabe porque Ele tem cara De cunhado legal Eu acho que esse é O emprego dele Mas assim O Francisco Ô Chico Eu acho que você é tão Se bem que você Não me causa Sentimentos negativos Nem Eu acho que é um menino Muito bom Mas que não aguenta Uma hora de série T Eu acho que ele é Daquele bem tilele Assim Que fala assim Ai eu gosto de Acordar cedo Ver o pôr do sol Ai xavecás Menina Eu acho que ele é Bem desses Tá Uma hora de série T É demais Pro lindo Galvão Bueno Gente Nipple Baby Plus Né Nunca gostei de futebol Mas eu cresci Sabendo quem era Galvão Bueno Mesmo ele aposentado Consegue irritar No Tik Tok Nossa Galvão Você é uma lenda E ele é filho De peixe grande Viu a mãe dele Era atriz O pai dele Se não me engano Era locutor Mas mesmo assim Nossa O Galvão é muito talentoso Gente Falar ao vivo Nossa Eu sou péssimo Tá Em falar ao vivo Meus vídeos É bom Porque é tudo cortado O Galvão Já ia falar ao falcão Falcão Te amo Galvão Te amo O Gregório Do Vivier Do Vivier Eu nem sabia Que ele era Nepo Baby Mas Ele é filho De peixe grande Mas eu acho Que ele é Nepo Baby Plus Porque eu fiquei sabendo Da existência dele Pela comédia Junto com a Clarice Falcão Eu shipava muito Esse casal Principalmente As músicas Que a Clarice Fazia pra ele Eu achei ele Muito fofinho Achava lindo Sim O conceito Do casal Pocket Mas Não sei o que aconteceu O que eles terminaram Eu não quis Mexer muito Nesse Formigueiro Pra não quebrar A fantasia Que eu tinha deles De um casal fofinho Mas a esposa dele Hoje em dia A Giovanna Nader Eu também gosto Nossa Eu sei muito a vida Do Gregório Né Nepo Baby Plus Hailey Baby É um piano aqui Leila Um dó maior Ela tenta Né Ai no outro vídeo Eu já falei dela Né Nossa Hailey Que honra Você tá em dois vídeos De Nepo Baby Diferente Você que saiu Com camisetinha De Nepo Baby Achando que ia ser Assim Um fashion statement Já sei Não é que a Hailey Me causa emoções Negativas Eu acho que O nível de sal Dela É muito abaixo Do que deveria ser Pra uma pessoa comum Da Estirpe De Hailey A gata é De avô famoso O avô dela Foi um dos poucos Indicados ao Grammy Lá ó Há muito tempo E aí a mãe dela Bem criada Filha de famoso De Hollywood Casou com Justin Bieber E até assim Não Sabe Não vai E fala assim Nó Isso é tão Hailey Bieber O que que você fala Que isso é tão Hailey Bieber Um cropped Marrom Um casaco Com um boné E uma argola A mulher mais bem vestida Né Esse vídeo vai sair E quando sair Aí Ou Aí eu vou poder falar Só da Hailey Mas assim Por enquanto Fuem 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 E o nível de sal Vai descendo Vai descendo O Pedro É Nas Thay Life Deixa eu ver aqui Qual que é o nome dele Nashlin Nashlin Eu gostava dele Porque ele era o filho Da mamusca E aí depois ele sumiu Não sei o que que ele fez Da vida E aí de repente Voltou Com uma nova skin A skin de Dery E aí É meio preocupante Né Porque eu pequeno Lembro dele Adolescente Se ele tá com essa skill De Dery Isso quer dizer que eu tenho que Passar bastante creme Né Inclusive eu vou pintar Meu cabelo em breve Que eu cansei De ter cabelo grisalho Nossa Eu tô com um chifre de demônio Aqui ó Nesse vídeo E metendo a lenha No polvo É Eita Assim Ele é ok Tem uns gays Que fica sedentos Assim Nossa Que irmão Gente Sei lá Ele tem o corpo bonito Mas Eu acho que ele é bem Maria Passa na frente Assim Se não tivesse Não ia fazer falta A Bela Gil Eu acho que Ela foi inovadora Ao se aventurar No ramo Da culinária Eu acho que a lenda É muito criticada À toa O que é um churrasco De melancia Em tudo que essa mulher faz A moqueca De banana da terra Que uma vez ela fez Se não foi de banana da terra Eu não sei Mas foi alguma moqueca Eu salivo até hoje Que eu lembro que ela Cozinhava naquele Programa Que a cozinha Era tipo num trailer Ou num container Aí eu sou muito fã Da Bela Gil Eu acho ela muito injustiçada Eu acho que ela é uma mulher livre Entendeu Ela não é totalmente vegana E o povo insiste em dizer Que ela é vegana Só porque ela fez Churrasco de melancia Eu quero Justice for Bela Gil Além do mais Ela pertence À dinastia Dos Gil Por mais que ela chame Bela Gil Eu vejo ela Além da família Eu não ligo ela Diretamente à família Tal qual a preta Até porque Elas não se parecem Isso não é muito estranho Eu acho que elas são irmãs Talvez pelo sobrenome Mas se eu olhasse na rua Eu não ia falar Porque as duas São uma energia muito diferente A Bela Gil é mais A Bela Gil é mais Nossa que difícil falar A Bela Gil é mais gen A Bela Gil é mais zen E a preta Gil é Uuuuh Curtição Extrovertida Eu acho que a Bela Gil é mais Extrovertida Para poucos Nossa estou dando Tantas opiniões pessoais aqui Perigoso esse vídeo Bruno Fagundes Mais um branco de barba Disse o branco de barba Ai não sei Eu acho que assim Ele é um aliado da causa LGBT Que bom Mas até hoje Eu não vi nada Que ele faz de importante Eu só vejo o povo Compartilhando as coisas dele Porque ele está sem camisa Então assim Maria passa na frente E você vê Que tem muito Pô baby Macho no Brasil Você vê né Que as mulheres No Brasil Tem muito Filho homem Será que isso tem a ver com o que Porque eu lembro Que quando eu estudava Estudos sociais Na quarta série A população de mulheres Era 61% Enquanto que a população De homens Era 49% Essa população Foi diminuindo ao longo dos anos Hoje em dia Eu não sei Se você tiver esse conhecimento Por favor escreve aí nos comentários Pra você ver que O ecossistema Também é cheio de cultura Dando dados De 2004 Da época que eu estava Na quarta série Tem esse aqui Ai Ou eu acho que ele não aguenta Nenhuma hora De CLT Gente Eu não sei o nome dele Eu sei que ele é filho do Mick Jagger Com a Luciana de memes E assim Eu olho pra ele Eu preciso de GPS Na hora Porque eu não sei O que ele faz da vida E eu fico perdido Eu acho ele tão sem rumo Que me deixa sem rumo Na vida Eu esqueço O que eu tenho que fazer Quando eu olho pra cara dele Eu não sei o que ele faz Eu sei que ele fica toda hora Indo e voltando Eu já tentei pesquisar Sobre a vida dele Sabe Fazer um vídeo Pro canal Assim Ai famosos Que são metade gringos E tal Mas não tem nada E não é porque ele é misterioso Eu acho que ele não faz nada da vida E eu acho mais engraçado Assim Que ele é filho do Mick Jagger E não dá essa carteirada Como dever Se eu fosse filho do Mick Jagger Não Olha a irmã dele É a cara do pai Ele Não é a cara do pai Que bom Mas também não é a cara da mãe Que ruim Não sei Tá Não parece nenhum nem outro Ele não faz nada da vida Eu não sei se ele não aguenta uma hora de CLT Ou se ele é meio Fiuk Ai vou deixar ele do ladinho do Fiuk Ai eu acho ele escorado no pai Né O filho do Mick Jagger Ai Dad Manu Gavassi Ela mesma era muito perdida Eu acho que depois do BBB Era o que ela precisava E eu acho que ela soube aproveitar o holofote Eu lembro da Manu Gavassi aqui Com a faixinha amarrada As meninas tudo doidas com ela Ai ela fazia música romântica Aparecia na Capricho A nossa Itigil brasileira E eu acho que ela soube amadurecer muito bem Como Itigil E continua Itigil até hoje Eu acho que ela é espontaneamente roteirizada Ou melhor Forçadamente espontânea Não sei explicar Mas eu acho que ela é muito travada Mas ao mesmo tempo eu acho que ela sabe entregar Essa é a definição que eu dou pra Manu Gavassi Gosto dela Ela inclusive já apareceu aqui No vídeo de celebridades forçadas Num ranking também Vou deixar aqui pra você assistir E assim Eu gosto dela Acho ela competente Multitalentosa Ela é atriz? Ah É É atriz Mas tem que ser um papel assim De meio mejeirinha né Riquinha mimada Que faz maldade Meio Regina George Não escutei gracinha todo não Mas ai eu acho que ela é muito na Apple Baby Plus Tá Ela tem cara de patricinha riquinha Diferentona Você tá no terceiro ano Sabe aquela patricinha alternativa? Manu Gavassi Por isso que o BBB fez bem pra ela Que ai o mundo inteiro Olha o alcance do BBB O Brasil inteiro Pôde conhecer Do que que ela era capaz Ela é engraçada? Sim A maneira dela Por ser a maneira dela Diferente da família O pai dela é produtor musical né Diferente da família Ela fez o nome dela Por isso Apple Baby Plus Nossa Eu devia ser advogado viu O meu INJTP Lá Aquele teste Fala que eu sou Perfil advogado INFJ Eles são Confiantes e relaxados Nossa Tudo que eu não sou Mas enfim Quando eu fiz o teste Deu esse E ai por isso que eu Nossa Eu sou tão bom De argumentos O Marcos Palmeira Eu fiquei chocado Que na lista que eu vi Quando teve lá A lista dos Apple Babies Fizeram uma lista do Brasil E eu fiquei chocado Que ele é Apple Baby Plus Eu acompanho o trabalho da lenda Desde Porto dos Milagres Eu era muito fã da Rosa Palmeirão Minha diva E ai eu sei que ele fazia essa novela Não acho ele bonito Mas eu acho ele talentoso Como eu nunca liguei ele A família Apple Baby Plus Cultura Você sabe que a Marimu É Apple Baby Ela é sobrinha De um dos criadores Do Bum 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 Castelo Rá-Tim-Bum Achou que eu ia cantar funk Né Pois é A Marimu Eu lembro que a lenda Surgiu no Fotolog E depois Foi pra MTV Nossa Meu sonho Era ser VJ da MTV Eu realizo ele Um pouquinho de cada vez Quando eu gravo vídeos Aqui pro canal Né Mas enfim A Marimu Eu acho que ela é Apple Baby Plus Porque eu nunca suspeitaria Que ela é Apple Baby Eu acho que ela chegou lá Por ser bonita Talentosa E fotogênica E muito simpática Ai meu sonho Encontrar a Marimu Em algum festival Eu encontrei a Penélope Da MTV A Penélope Nova Ai a Penélope é tão fofa Eu vi a Penélope No Rock in Rio E ela foi tão fofa E sabe o que foi O mais legal Tipo assim Eu falei Ai fui todo maior Ai Penélope Sou muito seu fã E ai na hora que eu tava Tirando foto Com a Penélope Chegou uma fã Minha E ela Ai Bruno Vamos tirar uma foto Olha que doideira Às vezes eu nem acredito Que o povo me reconhece Na rua A Marina Rui Barbosa Fum em fum Diretamente Fum em fum Ela não é nem Maria Passando na frente Porque assim Ela não me causa Pequenas coisas Porque eu acho a lenda Muito sensual Ela só tá lá Porque ela é 1 Apple Baby 2 Ruiva Gente como que pode O sal dela tá Abaixo do zero E nem por ela ser ruiva Nem a população Composta por pouquíssimas Pessoas no Brasil Só tem ela A Mari Maria Mais uns outros Que é o que não enche Uma mão Sério gente Se você souber De um ruivo Famoso Por favor Ligue para Breno Moreiro 123 25 mil Porque assim A gente precisa Fazer um grande Uma grande roda De ruivos Né Que é difícil Encontrar ruivos No Brasil Junior e Sandy Assim Eu vou colocar eles Como nepo baby plus Porque Ai se bem que eu não sei Mas assim Os dois formam Uma entidade Eles fizeram Muito sucesso E não necessariamente Assim Foi por causa Dos pais Né Mas a Sandy É muito talentosa Tal qual o Junior Por isso que eles São Sandy Junior E aí eles fizeram Coisas pra TV A Sandy Foi A it girl De muitas meninas Durante a adolescência Era sapato Bolsa As músicas A grande notícia Sandy dá o cu Então eu acho que assim A Sandy Ela conseguiu trabalhar Muito bem A carreira musical A vida pessoal O marketing E também A influência Né Aposentou com 25 anos de idade Uma coisa assim Regina Cazé Também Na Apple Baby Plus A nossa Kourtney Kardashian Brasileira É o seguinte Eu nunca suspeitaria Que a Regina Cazé Ela é nepo baby Que ela é tão gente Como a gente Né E assim A lenda já nasceu Rica E não parece Que ela tem a alma De um pobre Sabe E não falo isso De um jeito negativo Não É o calor humano Que só um pobre Sabe emanar Coisa que um rico É muito afetado Entendeu Então acho que ela foi Muito bem criada Por ninguém suspeitar Que ela é uma nepo baby Com certeza Ela é nepo baby plus Agora A Lívia Aragão Gente O que a Lívia Aragão Faz da vida O que a Roberta é O que a Roberta é Me diz Eu queria saber Qual é a profissão dela Romulo Arantes Neto Ele é nepo baby Pelo nome Neto De alguém Ele é bonito Não Eu acho que ele era Meio problemático Das coisas que eu vi Eu acho que ele não aguenta Uma hora de CLT Ele é igual O Francisco Witt Por isso que eles estão Lado a lado Eu acho que ele Tem uma vibe assim Pesada Mas eu acho que ele Não ia aguentar CLT Por mais que ele Seja ator Trabalhou na Globo E etc Acho que não daria Bem pra ele O negócio dele É pegar uma onda Um futebol E ir na orla Da praia Essas coisas Nossa Tinha que ter uma categoria A parte Peça chata Da Patrícia Bravanel Ô mulher chata Nossa Ela é a Patricinha Desbocada Desbocada não Que carrega o rei na barriga Sabe Ela sabe que ela é filha Do pai dela E ela sabe que tudo Que ela faz É por causa do pai dela Porque se fosse Sem o pai dela Ela não seria Conhecida Ó Uma menina chata Ai Eu não sei porque Que ela insiste em trabalhar Acho que ela se Se acha tanto Que ela acha que ela vai Carregar o legado Do pai dela E não vai Nossa Não tem uma categoria Negativa o suficiente Mas eu vou colocar ela Como foe em foe Porque assim É Se bem que ela é Tanto faz Tanto fez Não Ela é chata Mas o pai É uma categoria Carinhosa Eu prefiro a Silvia Do que a Patrícia Ai Eu vou criar rivalidade Entre as irmãs Sim Essa aqui Eu coloquei Honorário Eu fiz questão De assistir Pearl Pra gravar esse vídeo E a Mia Goth Eu gostei tanto dela É aquela pessoa Carismática Que você gosta de graça Ela é neta Da Maria Gladys A Maria Gladys É uma atriz Que acho que fez Umas coisas na Globo E tal Mas assim A Pearl Que é a Mia Goth Ela fala português Ponto pra ela Ela é extremamente talentosa Ela tem um jeitinho único Especial Eu assisti um filme Na Netflix Tão ruim Mas eu só assisti Por causa dela E da Ana Taylor Joy Chama Emma Não assista Não assista É devagar Quase parando Mas é legal Pra você ver A atuação delas Que eu acho que elas Têm uma química Muito boa Duas latinas Sabia que a Ana Taylor Joy Tem sangue argentino Pois é Não sabia Agora você tá sabendo Mas falando aqui Só da Mia Gola Ela tem uma energia Assim Sou doida da cabeça Mas também sou legal Que ela é casada Com Shia LaBeouf Ela já tem um filho Com ele Ela estava Casada com ele Enquanto ele tinha Um relacionamento aberto Que ela não sabia Ele tava ficando Com mais duas Ao mesmo tempo E ainda assim Ela permaneceu casada Essa energia De doida da cabeça Ela consegue passar Muito bem nos filmes E por mais que os papéis Sejam muito parecidos Ainda assim Os papéis são únicos Eu vou assistir X A Marca da Morte Não sou de assistir Filmes de terror Mas pela Mia Gola Eu faço Esse sacrifício E é por isso Que ela é A NEPOBABYE Plus Desse vídeo O Rafa Vite Eu acho que ele é Sangue bom Mas eu acho que ele é NEPOBABYE Porque eu acho que Eu conheci ele Mais pela Tata Werneck Do que pela família Ah mas ele é muito bonzinho Né Cara de Bom marido Eu diria que ele é O hétero Beta Já é o hétero Que passou pela versão De teste É aprovado E não é tóxico Nossa A Tata casou muito bem E ele casou muito bem Também com a KKKK Jade Picon Sem surpresa Nenhuma Ela tá na própria Categoria dela Será que eu falo da Jade? Eu fui esquecendo De pegar essa foto Que ela tá assim Eu trabalho Desde os meus 12 anos Que eu fui empregada Pelo meu pai Aqui ó Não é à toa Que ela tá do lado Da Patrícia Bravanel Ela é a Patricinha Do terceiro ano Que carrega o rei Na barriga E faz questão De esfregar Na cara de todo mundo Que ela é rica Que ela ia pra Disney Constantemente Que ela só usava Tênis de marca Eu tenho certeza Que ela fazia O truque Da camiseta baby look E a calça de tectel Largona E andava assim Empinada Sabe? Era esse tipo De menina Do terceiro ano Que ela foi Isso aqui ó Menção honrosa Tá? Sara Shiva Zabelê E Nana Chara Caso você não saiba Eu também não sabia Mas Eu só quis Colocar elas aqui Porque elas são Filhas do Pepeu Gomes Com a baby do Brasil Quem são esses Também não sei Mas o SNZ É a junção Delas Em um grupo Eu diria que elas são Uma mistura de Destiny's Child Brasileira Com Spicy Girls Porque elas tem Um elemento mais pop Assim Eu fui escutar A música delas E gente Eu gostei muito A estética É maravilhosa Nossa E elas cantam muito bem É um pop mais melódico Se fosse hoje em dia Eu acho que elas iam Hitar muito no TikTok Eu vou fazer o SNZ Acontecer Viu A Sasha Ô Sasha O que ela faz da vida Eu não sei Assim Bonita desse jeito Eu acho que ela é A itigua brasileira Né A Serena Van Der Rootsen Positivada Diferente da Yasmin Brunet É muito difícil Sua mãe Ser a Xuxa Porque Sabe O que você vai trazer de novo Sua mãe é a Xuxa Cara E seu pai é o Luciano Zafir Um gostoso Né Aí eu acho que não sobrava Muita coisa pra Xaxa Eu acho que ela é Maria passa na frente Sabe Não sei Eu fico naquele dilema Será que Ela consegue Fazer uma coisa Grandiosa Tal qual a mãe Mas aí eu acho que Já passou da hora Então ela é mais Low profile Por isso que ela é Maria passa na frente Mas como ela não faz Nada de ruim Assim Acho que Ela merece Sabe Ela não é sem sal Eu acho O Supla Na Apple Baby Plus Porque o Papito Sou muito fã do Papito Eu vi ele em São Paulo Quando eu fui Pro Primavera Fui no Starbucks Ele tava lá E ele foi um fofo Gente Eu amo o Supla Talentoso Tiago Abravanel Não aguento uma hora de CLT Tiago Life Também não aguento uma hora de CLT Dois chatos Os dois chatos O que o Tiago Abravanel faz da vida Me explica O Tiago Life Ele até apresentava uns programas Acho que ele é mais pai Porque ele é mais escorado Na família Que se não fosse Ele não tava lá Nós não tem carisma nenhum Carisma de uma ervilha E o Tiago Abravanel Depois que ele foi pro BBB Esse aí Enterrou a carreira de vez Tanto é que não ousou Fazer nada demais Tentou fazer um bloquinho Ninguém apareceu Fiquei com uma dó Os Gilsons Gente Sangue bom Mas assim Tá no nome Filhos do Gil Mas no caso Um é filho E os outros dois São neto Mas a música é boa Eu fiquei passado Eles vão no Lola E eu escutei E foi bom demais Mas acho que eles ainda São escorados no nome da família Que é o Gilberto Gil O Tuco O Tuco Né Pô Baby Plus Quando eu fui salvar a foto O nome do arquivo Já tava Tuco E isso diz muito Ele fez o nome dele Ai gente O João Guilherme O menino sem sal Se ele não fosse filho Se ele não fosse filho de famoso Ia ser qualquer umzinho Não aguento uma hora de CLT Sabe por quê? Ele virou It Boy Tá vendo que o Brasil É uma máquina de pessoas It It Girls Tal qual O primeiro Enzo do Brasil Enzo Celulares Gente eu fiquei passado Que esse menino tava na Fashion Week Altecultor de Paris Que que ele tava fazendo lá? Não Eu fiz um vídeo aqui Vai lá ver Que que esse menino faz da vida? Eu não sei o que ele faz Ele não é bonito Ele é cabeçudo Ele é filho da Claudia Raya Com Edson Celulares E não tem sal Nenhum Ai não sei Isso aqui pra mim é um mistério Como eu não sei o que ele faz da vida Eu não sei no que que ele seria bom Porque até na Fashion Week do Brasil Ele apareceu no São Paulo Fashion Week Nossa Ele não sabe desfilar gente Não sei A Vivi Só sei que ela é famosa Por causa do TikTok Aí recentemente Lançou a música Aí falaram que ela é filha de pai rico Não só rico né Milionário Então assim Tenho o pé atrás com o TikToker né Vou ser cancelado Se eu colocar Vivi no Fuem Fuem Fum Vou Vou colocar Porque assim É comprado né A Vanessa Camargo Eu acho que ela é nepo baby plus E injustiçada Ela trouxe o reggaeton Pro Brasil Colocaram nela A energia de menina má Sendo que eu acho que ela tem um bom coração Ela é aquela patricinha do bem Sabe Que é aquela menina que você olha e fala assim Não Ela tem cara de metida Mas quando você conversa com ela Ela é gente boa Vanessa Camargo Zé Felipe Eu acho Que hoje em dia ele é escurado na Virgínia As músicas só rita Porque a Virgínia Aparece dançando É o que dizem né Eu só tô reproduzindo aqui no canal O ao vivo Ele não entrega Na composição Ele não entrega No quesito estilo Ele não entrega No quesito beleza Ele não entrega Personalidade Ele não entrega Se tivesse que trabalhar de CLT Não ia durar uma hora né A última na Apple Baby Desse vídeo Eu não sei Se você tá preparado Ela abarcou Milhares de seguidores No Instagram Um engajamento Invejável Ela que é A mente A patroa Deste canal Ela que Foi resgatada Das ruas Com Sarna Brincando ao vento Ela que Iria pra adoção E depois de muitos cuidados Que eu tive que dar Banho Quase todo dia Pra curar Sarna Muita vitamina Ela é o Meu cristal peludo A pobre felina rica Ela que me acompanhou Em viagens Ela que tem passaporte Polonês E eu não Ela que É a gata dos meus sonhos É a gata malu Eu vou pegar a gata Tá? Pera aí Ai, paisenho Ela está Disputando o topo Ela não precisa Disputar com ninguém Não, sabe? Ela tá junto Com a Pearl Olha como ela gosta De queixinho Aqui, ó Querendo queixinho Dourado da fia Ela tava dormindo Mas ela veio aparecer Ela que dá o ar Da graça No canal Do pai dela É a maior Nepple Bailey Do Brasil E das europas A gata malu Que já nasceu Famosa, né? Ela nasceu Pra ser Internacional Ela nasceu Pra ser Bela Ela nasceu Pra ser Chamosa E inteligente Nossa, eu nunca vi Uma gata mais inteligente Que a malu Biscoiteira Ama câmeras E vai terminar o vídeo Com o pai dela, né? Filha Ai, pai, eu vim Vou terminar esse vídeo Então Muito obrigado Pela sua companhia Quero saber Que Nepple Baby Que você acha Que foi injustiçado Aqui nesse vídeo Unha o meu cupom De 200 reais de desconto Lá na ebac Breno 200 Aqui na descrição Do vídeo E eu te espero No próximo vídeo, neném Tchau 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 Tchau